E aí, brothers, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos aí, vou trazer aqui mais um avião aqui para vocês. Vamos ver aí qual é o próximo aí, trouxe um avião, o ultraleve e um helicóptero. Foi esses três aqui que eu trouxe já para vocês, o Alpha Z1, o ultraleve e o Havok. Vou trazer agora aí algum aqui da Warstock, são alguns aí bacanas também. Vou trazer aí todos eles, tem quatro aviões aqui. Vou trazer então aqui primeiramente o LF-22. Então esse aí é mais um avião aqui, bem bacana, vou trazer ele para vocês aqui. Ele está custando, nossa, R$ 3.657.000 para comprar agora. E se você fizer as missões aí então, é R$ 2.750.000, quase um milhão a menos. Então aí quem não tem muito dinheiro, aconselhável então você estar fazendo as missões aí então. Para você estar economizando aí. Então aqui tem ali, para mim comprar ele ali, tem que fazer as missões ali, tem que fazer as 15 missões de roubo de fretes aéreos. Então você tem que fazer 15 missões para poder fazer aqui então. Eu vou estar comendo aqui, porque aí eu ganhei o sorteio do Maximus. Muito obrigado aí pelo upgrade da minha conta. Estamos aí com R$ 2.000.000, já comprei várias coisas aí, ainda está os R$ 2.000.000 lá. Vou ter muito o que gastar ainda. Então aí, mais uma vez agradecemos aí ao Maximus aí. Então, aconselho aí a todo mundo aí que tiver um dinheirinho aí, é bem acessível o preço. Vou deixar o site na descrição do vídeo aí então. Graças a ele a gente está conseguindo fazer estes vídeos aí de GTA. Então vamos embora aí, então está comprando aqui o nosso LF-22 Starling. Vamos lá então, comprar já, compra pendente. Então aí, vamos esperar que se entregue aqui no nosso galpão. Acabou aqui de chegar o LF. Ele é bem pequenininho. Bem bacana, diferenciado. Vamos estar aqui entrando nele aqui, vamos estar fazendo aquela tunagem básica dele aí. Ó, já vamos modificar aqui já. Gostei muito que dá de... Opa, que dá de modificar tudo. Contra medidas, vamos botar aqui o Flare nele eu acho, né? Ou o Chef. Cara, eu nem sei o que é melhor, cara. Eu acho que é isso aqui, eu acho melhor o Chef. Esse aqui, nossa. Nossa. Esse aqui tem mais. Bomba explosiva padrão que detona no impacto. Bomba explosiva que também espalha fogo no impacto. Nossa. Bomba explosiva que também espalha uma nuvem de gases nocivos no impacto. Bomba explosiva que também solta múltiplos projéteis explosivos no impacto. Nossa, meu. Acho que é a melhor essa aqui, né? 120 de fragmentação. Ela, agora ela cai, ela espalha mais ainda no chão. Então essa aqui acho que é a melhor que tem, custa mais caro. 120. Controle aqui, vamos botar o controle de cor... Não. Por isso que tá dando ruim, eu acho, hein? Por isso que ele tá muito rápido nas minhas coisas. Suave. Vamos ver aqui... A pintura. Vamos botar aqui o foscão nele. Nossa, vai ficar show de bola, hein? Vamos botar... O fosco ou o amarelo aqui, vamos ver. Amarelo em cima, preto embaixo ou ao contrário? Vamos botar aqui o preto em cima. E na secundária, o amarelo fosco. Fica por dentro também, beleza. Bacana. Vamos ver agora aqui as estampas. Bem bacaninha, hein? Nossa. Nossa. Essa aqui também fica bacana, hein? Deslumbrante. Não. Gostei muito. Também não. Essa aqui tem umas paradinhas legais, gente. Deslumbrante. Primeiro eu não gostei. Durante também não. Espante. Nossa, o que é que eu fiz? Seu, o que é que eu fiz? Pretinho, eu vou deixar ele com... Acho que é esse aqui, eu acho. Ou aquele só com desenhozinhos, isso fica bacana. Acho que é esse aqui, eu acho. Gostei desse aqui, que foi legalzinho. Esse aqui mesmo. 1.3.800, falcão 2. Vou deixar esse aqui então, que é o falcão 2, que eu gostei mais. Foi este. Ficou o falcão 2. Pintura já foi. Armas. Mísseis teleguiados. Nossa, mísseis teleguiados. Centra vai de 5.000. Impulso. Nossa, melhoria de foguete. Nossa. 200.000, melhoria de foguete. Esse bichinho vai voar demais. Muito rápido vai ser esse aqui. Vamos aí então agora para fazer aquele testezinho maroto nele. E já deixa aí, aquele like aí para estar fortalecendo o canal. Se inscreva aí quem não é inscrito. Pressione para o lado. Para... Nossa, ele bem lentinho, hein. Nossa, ele vai muito rápido. Aqui para tirar os mísseis teleguiados. Vou passar ali pelo meu irmão embaixo, ali correndo, voando. Travou aqui, bruscamente. Mais um testezinho aqui. E um novo avião. Gostei demais desse também. Nossa, todos os aviões são demais, galera. Demais. Se a gente me busca lá, ele vai passar por ele de novo. Então, eu estou dando uma ajudinha para ele aqui já. Está fazendo as missões já aí. E aí E aí E aí E aí Pegou? Destruiu. Isso aqui é mais um jato, então. Como é que eu solto as bombas? Será? Trocando aqui? Bugou. Recém que apareceu o telefone, deu uma bugada brusca aqui agora. Se você parar, ele não funciona, tá, galera? Você só fica... Ele só fica só assim, só. Então aqui vamos ver o bombardeio. Tá? Ele tem os mísseis normais. Os não guiados, né? Metralhadora. Nossa, galera. Muito show. Será que eu vou conseguir parar agora ali? Sem destruir o meu aviãozinho? Queria muito parar. É muito ruim. Quica demais. Mas eu gostei, hein? Ele é bem rápido. Tem os mísseis. Ele anda somente com foguete, se você for... Agora eu vou custar levar ele até o meu lugar lá, né? Mas beleza. O meu avião falou que esse negócio tem... Tem... Tem mísseis. Cara... É muito top esse avião. O problema é que a terra que é assim, ele anda muito lento. Mas ele é muito bom. Nossa, vou morrer. Eu vou até lá agora. E vou vir de lá pra cá pra... Pra... Pra gente terminar o vídeo aí. Estacionando ele bonitinho. O problema é que essa travada que dá aqui... Que, 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 que o bagulho trava demais, cara. Olha só, travou de novo. Olha só, travou de novo. É muito ruim. Vou tá entrando aqui dentro do meu hangar. Aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Não sei se deixaram aquele like aí. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu! E aí, que... Não sei se... Não sei se... Legenda Adriana Zanotto